A 34ª edição da Festa da Uva em Caxias do Sul, que marca o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana, conta com inúmeras atrações que exaltam a cultura, a gastronomia e a força da economia local. A expectativa é de um público de 500 mil pessoas até o dia 3 de março. Já na entrada, o visitante é recepcionado com a fruta. Em torno de 150 toneladas serão distribuídas gratuitamente. O clima da Vindima prossegue na passagem pelo Parreiral. A exposição e o concurso de uvas apresentam os melhores cachos, resultantes de um ano todo de trabalho, dos 236 produtores participantes. Mas a produção vai muito além da uva. Este espaço mostra o que faz de Caxias do Sul o maior produtor de hortes e grangeiros do Rio Grande do Sul, assim como algumas inovações que têm auxiliado no desenvolvimento e crescimento do setor. É uma pequena prévia do que poderá ser visto no 7º Horte Serra Gaúcha, previsto para março de 2025. O empreendedorismo dos produtores também está presente, através das 49 agroindústrias familiares, que com o apoio da EMATER, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e outras entidades, comercializam seus produtos, além de plantas e artesanato, durante a festa. Uma oportunidade para levar essas delícias para toda a família. Já no centro da cidade, em algumas noites, os desfiles cênicos, que envolvem mais de 1.200 figurantes, apresentam os sonhos dos imigrantes que cruzaram fronteiras em busca de dias melhores, com muita força, garra e persistência. Festa da Uva vem comemorar a história do nosso lugar.